Bom dia, amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespero de Nelly no YouTube Hoje eu vou desmontar a roda dianteira aqui, o cubo Que está fazendo um barulho esquisito, não está andando E vou lubrificar, rolamento, ver se é Falta de lubrificação mesmo, beleza? Ó Estamos no meio da rua aqui, na garagem Então, algum ruído vai aparecer Você vai tirar essa tampinha Tira o Dessa presilha aqui, que é o cupilha Então, zoom aqui para ajudar Esquisito Eu vou botar ruim, né? Corro bem torto Aí Aí, hoje são 30 de dezembro 30 de dezembro de 2020 Quarta-feira Aí, tira o cupilha Ó Como eu falei, está no meio da rua Barulho aqui é mato Aí, depois que tirou O cupilha Aí você tira essa capinha aqui, ó Tira essa capinha protetora Tá cheio d'água Deve estar cheio d'água esse trem aqui Aí, aqui, ó Vai uma chave, uma porca Isso aqui é uma porca 22 Ih, mas está saindo fora do foco toda hora Vou deixar normal Saindo fora do foco toda hora aí Complica, né? Porque eu não posso deixar muito perto também Porque senão atrapalha Aí, deixa eu achar a chave 22 Aqui, ó Chave 22 Aqui Solta Está preso Doido Está doido Dá um choque Tem que dar um choque Se não, não vai não Fica preso Porquinho no lugar Beleza Agora Vira pra cá Desregula o freio traseiro Tem que, ó Freio traseiro Desregula o freio aqui, ó Tem que desregular Essa coisinha aqui Pra Pra roda pro cubo sair, né? É bom desregular Ou, às vezes, até tirar Aqui ficou bem livre Eu acho que vai sair legal Você bate na ponta do eixo, ó Enquanto você bate Você puxa a roda pra frente Pode bater muito, não Porque senão Você estraga a ponta do eixo E aí a porca não entra depois, né? Saiu É uma graxa muito fina aqui Não gostei dela, não Muito fina Uma graxa muito fina Vou limpar aqui Ó Vou limpar A última vez que eu mexi Eu coloquei graxa branca Essa graxa branca não é boa Graxa branca não presta Pra esse tipo de serviço aqui não dá Entendeu? Deixa eu ver aqui Como tá os roletes aqui Os roletes estão bons Não tá soltando Os roletes estão bons É só limpar Pôr a graxa própria, né? A graxa pra rolamento mesmo Pelo menos esse aqui tá bom Agora vamos ver o outro rolamento, né? Vamos ver se é esse aqui De esfera, né? Se ele tá com problema Tem que sentar no chão Tem que sentar no chão aqui Tem que sentar no chão aqui Pôr a cadeira Ele tá com problema Tem que sentar no chão Tem que sentar no chão Tem que sentar no chão A cadeira que senta no chão Tem que sentar no chão Agora que eu vou limpar aqui Limpar aqui ó Ai minha cachorra Cachorrada Vamos ver se esse falamento tá ruim Aparentemente não, tá firme Não tá balançando nem nada O falamento não tá ruim E o de agulha também Não está Aparentemente Não está faltando nenhum Colete Até bom Um retentorzinho aqui É, aqui ó Aqui vai um retentorzinho De borracha Aí veio o rolamento De agulha lá dentro Tá dando pra ver As agulhinhas Aí lá dentro Tem o outro rolamento Lá no fundo Vou mostrar pra vocês aqui Que é esse rolamento aqui De fora Ele tá íntegro Aí eu vou encher de graxa Da graxa própria E aí eu vou montar aqui E ver se melhora E eu vou pôr graxa ali no Aqui na engrenagem Sem fim também Do velocímetro Pra melhorar o barulho Aí tá uma barulheira Pelo amor de Deus Beleza Deixa eu dar um pause aqui Senão vai ficar muito grande O vídeo Ó, a graxa que eu vou usar Aqui é essa aqui Ó Marta MP2 Graxa pra rolamento Ó, eu coloquei bastante graxa Né Eu vou empurrar ela lá pra dentro Aí eu coloquei graxa ali também Ó Onde vai o pinhão sem fim, né A engrenagem do velocímetro E agora eu vou Enfiar a graxa aqui pra dentro Espremer ela aí Que ela tem que sair lá do outro lado Que aí na hora que tiver ela Sai do lá pra dentro do outro lado Aí já tá Bom, aí só tira o excesso E aí a gente Vai montar Beleza É, ó Agora eu vou com a roda No lugar aqui, né Já limpei aqui Onde passa a lona e tudo Agora eu vou com A roda aqui no lugar Aí ele expulsa mais um pouquinho De graxa aqui Até desentrar E aí A roda aqui É, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó É uma dica importante Toda vez que você colocar Toda vez que você colocar a roda no lugar O cubo Você deve dar uma girada nela Antes de pôr a porca Girar ela aqui E conferir lá no velocímetro Conferir aqui no velocímetro Se o ponteiro está mexendo Porque se você apertar E o ponteiro não estiver mexendo Não adianta nada Entendeu? Você tem que se certificar disso Sempre Beleza? Aí você limpa a porca Limpa bem a porca Limpa a rosca da porca aqui A gente põe aqui dentro Limpa, tira o excesso de graxa Agora ela tem que estar limpinha Aí você vai rosquear ela aqui Pega o cachimbo Limpa o cachimbo também O cachimbo está todo sujo Limpa o cachimbo Porque ele é excesso de graxa Rosquei para o lado direito Aperta para o lado direito Solta para o lado esquerdo Entendeu? Agora para apertar É para o lado do sentido do relógio Olha Dos ponteiros do relógio Beleza? Você tem que apertar Até ficar firme Para não ter risco De soltar com você No meio da rua Põe na posição que Que não atrapalha De preferência assim Para baixo Que aí a moto vai A gravidade vai te ajudar Tem que ter cuidado Para a moto não cair no chão E você tem um prejuízo maior Beleza? Aí depois aqui Tira a porta Tira a chave Aí você vem com essa Travinha Se a sua vispa Não tem essa travinha Você tem que providenciar Porque não adianta Só colocar o contrapino aqui Ou cupilha Ou prego O pessoal põe prego Não adianta Corta Tem que pôr essa peça Essa peça vai travar a porta E aí passa o pino Beleza? Ó A cupilha tem que estar muito bem Aqui dentro Entendeu? Deixa eu dar um zoom Para vocês verem Ó Tem que estar muito aqui dentro Bem aqui dentro Porque senão essa Caminhão aqui é mato Viu gente? Caminhão aqui é mato E eu estou no meio da rua Ó Essa tampinha Vai aqui Né? Então A cabeça da cupilha Tem que estar muito bem aqui dentro Ó lá Entrou Aí você vem aqui e faz aqui Ó Pra cá E aí A gente corta um pedaço aqui Que está muito grande Ó Isso aqui não precisa ser grande não Corva pra cá Corva pra cá Tá vendo? Beleza Aí você vem com a tampinha Limpa ela também Que ela está com excesso de graxo aqui De óleo Sei lá por que Não sei por que Deve ter entrado óleo aqui Graxo Aí você vem com a tampinha aqui Ó E Com a mão mesmo encaixa Beleza? Agora eu acho que melhorou hein Barulho Acabou o barulho Agora estou pegando Faz um barulho Que é o clássico Cafado aqui Acabou o barulho Tava uma barulheira aqui Esquisita Nó? Agora a gente tem que regular o freio Né gente? Desregulou o freio Você vem e regula o freio Senão você sai na rua E cai né? Arrebenta toda Deixa eu pôr ele aqui Sentar aqui Diminuir o som Aqui ó Aí você regula o freio Porque senão você Ah desregulei o freio Para colocar Mexendo o cubo E não regulou Vai cair E o capotar Machucar Beleza? Tem que regular o freio de volta A gente desregula só para Ter uma liberalidade ali Aqui é o paraíso das dois tempos Olha o barulhinho gostoso Aí na rua Beleza? Zero bala Fino demais hein? Então é isso aí galera Esse eu acho que Eu acho que é o último vídeo Desse ano de 2020 Manutenção aqui da roda dianteira Da vispa Vou mostrar umas coisas aqui Que podem ser úteis Algumas pessoas sempre perguntam Pode né Isso aqui o Molaima não mostrou Tal Ó Deixa eu tentar mostrar para vocês Ó O cabo O cabo Deixa eu baixar o zoom O cabo do freio dianteiro é esse aqui Deixa eu pôr a lente aqui de aumento Ó Cadê ela? Difícil as coisas aqui Viu? Ó Esse aqui é o freio Freio dianteiro Esse aqui é o cabo do velocímetro Esse de baixo Ó O cabo do velocímetro Aí o cabo do velocímetro Passa aqui por baixo Esse mais grosso aqui Ele entra aqui Em cima aqui Tá vendo ele entrando aí no garfo? Ele entra no garfo Ó Ele entra lá no garfo Isso Entra aqui no garfo E sobe lá pra cima Dianteiro mesmo aqui Ó O dianteiro sai aqui do garfo Vem E entra ali E aí você faz o trabalho O dianteiro você troca Daqui Você tira ele por baixo Você tira ele por baixo O dianteiro Você tira por baixo E põe de baixo pra cima Você tira de baixo De cima pra baixo Ele vai descer pra sair Vai colocar Ele sobe E o do velocímetro Do velocímetro Do velocímetro Ele sai pra cima Ele sai pra cima E entra pra baixo Beleza? Então quando você for passar O cabo do velocímetro Que é o mais chato Você tem que fazer uma sonda Tem que sondar com um arame Alguma corda Alguma coisa Senão você fica louco Pra achar esse furo aí Ó Tá vendo? Deleza? Então é isso aí É Acho que Acredito que seja O último vídeo De 2020 Do canal Hoje é 30 Não vai fazer mais nada Beleza? Fura? Então Quero desejar a vocês Um feliz 2021 Que nós todos tenhamos Uma oportunidade Neste ano de 2021 Né? A gente precisa ter Uma oportunidade E E que Nossas vespinhas Continuem Rodando aí Beleza? Pura? Então é isso aí Galerinha É o que eu desejo Pra vocês aí Do fundo do meu coração Beleza? Um abraço Do Dinelli E até 2021 Com as vespinhas Tchau 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 Tchau